Música Ah, como é que é teu nome? Aline Você tá onde? Nós estamos aonde, Aline? No Rooster Chopperier O que estamos fazendo aqui hoje? Estamos conhecendo melhor a casa Ô, Aline As pessoas têm dúvida Como que funciona o Rooster? Quais os horários E o que vocês estão oferecendo? A gente trabalha de quarta a sábado Das sete às Das nove horas às zero horas Normalmente, né? E a gente trabalha com pizza Porções, lanches Com hambúrguer artesanal Um pão diferenciado também Trabalhamos com As bebidas também Os drinks totalmente voltado Para uma decoração diferenciada Temos também Drinks sem álcool, né? Coquetéis sem álcool Que também é uma boa opção Para quem é o motorista da rodada, né? De quarta a sábado A gente tem das Dezenove às vinte e uma horas O Shopping Dobro Que é uma choperia diferenciada também Que não tem em nenhuma Das casas aqui em Timbó É um shopping puro malte Muito bom Por dez reais Duas canecas de shopping Por dez reais Temos também A torre de shopping É vinte e nove e noventa Vale muito a pena conferir, sabe? E assim E se a gente quiser Reservar o espaço aqui Para fazer uma festa Alugar Como é que funciona? A gente tem vários ambientes Temos aqui embaixo, né? Onde normalmente acontece a choperia Temos o deck E também temos o segundo piso É... Você pode pedir a opção de comida Que a gente tem normalmente no cardápio Ou senão a gente trabalha Com uma comida diferenciada Daí fica da opção do cliente, né? É... E aí liga para onde Para poder reservar? Tem o nosso número Que é o 3380-0501 E temos também o WhatsApp Que é o 991-33-3370 Ah, legal Então se eu quiser fazer uma festa Eu posso reservar esse espaço? Pode Pode estar reservando Qualquer um dos ambientes, né? É... Só preciso de dias de antecedência Tipo, eu não consigo Tipo, amanhã Se tu precisar Eu não consigo Mas com antecedência A gente faz um ambiente Bem agradável Para receber E você deixa isolado Porque Às vezes a gente vai Em algum evento Reserva E as pessoas estão entrando É meio complicado, né? É por isso que eu te falei, né? Tipo, temos os Os ambientes diferenciados Para estar separando Cada um Num espaço reservado O João vai explicar Para a gente Como é que funciona O festival de boteco Tudo bem, João? Tudo bem, tudo certo É... O festival de boteco Ele funciona Nas sextas-feiras Ele acontece A noite inteira O pessoal Que vem E participa Do festival Ele paga 29,90 no simples E 59,90 no completo São mais de 15 tipos De bolinhos E petiscos Para experimentar No simples E no completo Daí vem o bolinho De salmão Camarão E asinha também Gente, mas É estilo sushi Assim Que você pede as porções? Isso É um estilo festival De sushi Você pede as porções Vem na mesa Você vai comendo À vontade E conforme você Dá fome Você pede mais E quais os Quais os tipos De porções Que tem? É... Eu tenho no simples Eu tenho batata frita Ônions Torresmo É... Polenta com bake queijo Kibe recheado com queijo Aipim com costela É... Aipim com linguiça Tem pão com bolinho Tem palito de frios É... Alcatra no palito Calabresa no palito Frango no palito É... Bolinho de brócolis Com requeijão Bolinho de peixe Bolinho de queijo Chega que eu já tô aqui ó E qual que é o dia Que tem esse festival? É na sexta-feira Que horas que começa? A partir das 19 horas Gente, um ambiente Maravilhoso E uma inovação Quer experimentar? Vem pro Rúster Vem pra cá E a pizza também? Como é que funciona? A gente tem pizza la carte É 24,90 E a gente... Epa! Pera aí Quanto? 24,90 A fatia? Não, a pizza grande 35,90 A pizza grande? Isso E temos a mega fatia também A 8,90 Ui! Qual é o dia mesmo? Todos os dias De quarta a sábado De quarta a sábado Ai, que legal, gente E quantos sabores A gente pode escolher? São aqueles sabores simples? Não Temos mais de 50 Sabores no cardápio E aí a gente pode escolher Qualquer um desses? Ou só aqueles Tradicionais? Qualquer um desses Hum, que legal E quantos sabores por pizza? São 3 sabores na grande Gente, eu não posso fazer Matéria disso Me dá por... Água na boca E eu sei que eles trabalham Tão bem aqui Tão legal Tão cuidadosos Em maior cuidado, né? É A gente faz os produtos Tudo fresquinho, né? Tudo na hora Massa feita na hora também Todos os dias E essas porções ali Tudo fritado na hora? Tudo fritado na hora Do Mix Boteco Valeu Parabéns, hein? É A gente tá sempre tentando inovar Pra satisfazer os nossos clientes E onde que vocês divulgam Essa programação? Nas nossas fanpages Que é o Rooster Choperia No Instagram E no Facebook E normalmente Temos também cartazes Espalhados em determinados locais Então é isso aí, gente Legal O Rooster tá bacana Parabéns pelo trabalho de vocês Eu sei que eles estão assim Com muita garra Com muito carinho E é um estilo diferente Então quem não conhece o Rooster Vem conhecer E quem já conhecia Vem ver Que a questão tá um pouquinho diferente E inovadora Tem uma questão inovadora aí Que é a do Festival do Boteco Que eu vou vir conferir esse negócio aí Que eu gostei Deu água na boca, gente Maravilhoso Então tá bom Sucesso pra vocês Tá bom? E um abração aí Muito sucesso E vamos comer, gente Bora lá Beijo Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti